E tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte... It's the seguinte, meus brothers... Eu deveria atacar este inimigo aqui, mas eles vão receber massivos reforços da cidade... Vão receber reforços de tudo quanto é canto. Eu acho que eu deveria então vir até Pelos, que é esse lugar aqui... Porém, eu acho que eu vou ser atacado por dois exércitos, então meio que eu não vou ter escolha. Tipo... De qualquer maneira... Ou eles vão vir na cidade, ou eles vão vir aqui. E aí eu vou ficar dividido. Então eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte... Vem pra cá, pro meio aqui... E fazer uma emboscada pra ele... No próximo turno. Se esse cara cair na emboscada... Eu acabo com ele. Eu não acho que vai dar certo e tudo mais... Mas... É uma ótima ideia. Cadê o meu... Meu Diomidio está recrutando aqui ainda, né? Então vamos deixar... Vamos deixar do jeito que tá aqui. Bora passar o turno. Ah não, peraí. Diplomacia... Eu acho que tem... Como fazer algumas coisas aqui... Trezenas... Acordo rápido... Confederação... Aliança militar... Não, menos 25... Aliança defensiva... Acesso a tropas... Rapaz... Pacto de não agressão... Com esses caras aqui... Ah, eles são aliados de Micenas, é? Bora fazer. Pronto. Pacto de não agressão com o cara aqui em cima. Vamos vir aqui mais um pouquinho na diplomacia em confederação. Olha, dá pra confederar com Micenas. Mas eu não tô afim de confederar com Micenas. Vou confederar com Magnésio, que tá aqui do lado. Vamos confederar com eles. Pronto. Ganhamos a província aqui dos caras aqui. É tão bom poder confederar, cara. A gente não precisa lutar. Olha, Centauro nível alto. Centauro os campeões. Ótimo. Um lugar pra recrutar unidades nível alto também. Nossa, tem um exército bem aqui em cima, cara. Tá fugindo? Esse cara vai dar trabalho, eu acho. Esse cara que vai atacar aqui vai dar trabalho. Provavelmente. Provavelmente esse cara vai dar um trabalho fudido. Eu vou ter que provavelmente vir pra cá pro lado. Defender esse lugar aqui, porque esse cara vai fugir. Deixa eu ver a guarnição daqui. Horrível. É, já se prepara pra perder esse lugar aqui. Vamos ver aqui como é que tá aqui a questão dos recursos. Os decretos. Vamos pegar... Vamos pegar recursos na província, né? Vamos lá. Esse exército pequeno aqui eu não tenho o que fazer, não. Deixa eu ver... Não tenho o que fazer, mano. Não tenho o que fazer com esse cara aqui. Esse cara vai ficar... De bobo aqui, enquanto esses caras dominam isso aqui. Tomara que esses caras vão só embora, né? Não sei. Vamos passar o turno. Ah, não tinha o que fazer. Agora o cara... Nossa, mano. Dois exércitos? Olha lá, cara. Olha lá, ele. Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Mudar a dificuldade. Cara... Não vou aumentar a dificuldade, não. Já está no difícil. Olha, a emboscada foi revelada. A gente falhou na emboscada. Quase funcionou a emboscada. Rebelião na província. Os caras não destruíram o nosso povoado. Eles só pilharam. O que não torna... O que não faz com que a situação fique melhor, né? Vamos acabar com ele aqui? Vamos vir pra cá. Eu ia usar esse exército aqui desse jeito, de qualquer maneira. A acção. Sacanagem o cara quebrar tudo, né? Filho de uma égua. Vamos subir aqui, vamos tomar... Os negócios de comida do cara aqui. Micenas está ocupada destruindo os nossos inimigos desse lado aqui. Então não tem por que... Tretar. Vamos lá. Ah... Bom, o gigante vai ficar com a vida baixa, é? Tá, não tem problema não, vai. Massacadão. Nossa. Essa animação de bater na cabeça, eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha visto, não. Porradão na cabeça do cara. Vamos dar upgrade aqui nos alimentos. De altíssima importância. Aqui pra cima tem mais... Tem a Macedônia, olha só. Arnis, Saele, não sei o que. Tem regiões aqui muito importantes. Eu não vou vir pra esse lado aqui, porque o Agamemnon já tá cuidando desse lado aqui. Esses caras aqui da Ecalia são amigos de alguém? Eles tomaram o meu território assim que eu perdi o território daquela vez. Eu fiquei com muita raiva, mano. Na moral. Eles são aliados. Eles fizeram pactos de não agressão com o Curetis. Estão em guerra com... Com todo mundo. Vou entrar em guerra com esse filho da puta de novo. Seu filho da puta. Vou acabar com você, mano. Otário. Me dá esse bronze aí pra mim. Beleza. Eu não vou saquear, porque eu sou bonzinho. Vamos dar upgrade aqui. Vamos criar uma oficina de bronze aqui. Qual que é o melhor? Acho que o melhor é esse aqui. Comerciante de estanho, porque melhora a questão de... Melhora a questão de... Como é que se diz? Income. Melhora o income de bronze quanto mais influência, né? Pera, esse exército aqui tem um bônus de fundeiro, né? Vamos pegar esse bônus aqui. Perfurante. Bom, próximo turno eu vou atacar aqui em cima com esse cara aqui. E com o Diomides eu vou atacar aqui. Cara, a gente vai tomar o Monte Olimpo pra nós aqui, ó. Legal. Cadê o Demoleão? Demoleão tá aqui. Os Dardanios estão desse lado aqui. Vamos lá. Tem exército aqui. Tem 11. Olha, dá pra lutar com esses caras no campo de batalha. Easy. Mesmo que a balança não esteja a nosso favor. Vamos fazer umas duas armas de cerco aqui. Eu posso ir até onde com esse exército aqui? Eu vou ter que vir pra cá. Não tem como eu ir pra... Pra nenhum desses lados aqui ainda. Embora eu deva. Vamos lá. Dá pra atacar agora, mas eu vou perder gente. Então vamos manter o cerco. No próximo turno, se ele nos atacar, ele vai enfrentar dois exércitos gigantescos na frente dele. Euristeu, vamos lá. Esse cara aqui... Fingiu que atacar a gente e não atacou, né? Vamos lá. Cadê? Cadê? Traz o amiguinho aqui. Eu não sei se eu posso atacar aqui e receber fós. Não, não recebo. Agora eu recebo. Vamos lá. Caramba, eu... Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ter que lutar isso aqui. Mas primeiro... Vamos ver como é que tá a nossa relação com os deuses aqui. Ares tá no máximo. Hera tá bem baixo. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem, né? Atena. Não. Não. Afrodite, acho que seria bom fazer uma prece. Vamos lá. Próximo turno, né? Vamos ao ataque. E... Simbora, mano. Eu arrumei direitinho aqui o pessoal. Eu botei... Os lanceiros leves, os machadeiros, as arpias pra ajudar no charge. Porque elas reduzem o moral, né? Atrás tem os caras com clava pra dar suporte depois que os caras chegarem. Eu deveria colocar os de clava na frente, os machadeiros atrás, mas eu quero que eles cheguem. Eu não vou trocar. Os arqueiros estão aqui no meio. Os arqueiros renomados. Eu vou usar eles bem aqui... Nessa localização aqui que tem essas pedras aqui. Ou aqui em cima, atirando lá pra baixo. É uma ótima ideia. E aqui a gente vai atacar pelo lado muito parecido. Vambora. Os deuses rirão. Os reenforçamentos estão aqui. Ouviu e entendido. Pronto para servir. Nossa, vai dar muito certo isso aqui, mano. Acho que aqui em cima é o melhor lugar pra ficar. Pronto. E os repórcios que chegaram aqui... Também vão servir pra alguma coisa, né? Esses slings eu vou mandar pra cá. E esses caras aqui eu vou mandar pra cá pra frente também. Vão vir aqui com o Minotauro. Carruagem eu não sei como é que eu vou usar não, cara. Acho que eu vou usar junto com o General aqui. Estamos chegando aqui. Arpias aqui em cima da pedra. General vem pra cá. Tá voando, tá voando lança aqui. Eles têm pouquíssima armadura, né? Eles não vão aguentar os ataques aqui dos caras. Melhor estratégia é essa daqui, doido. Aqui tá funcionando, ó. Lança no rabo. Quem gastou munição? Ah, aqui no meio. Maluco, gigante, mas Minotauro é uma estratégia do cacete. Olha isso, cara. Agora que eu vi o quão eficientes são essas unidades aqui. Vamos vir aqui com a nossa carruagem. Aqui tá voando pedrada nos caras. Não tem nem o que fazer. Deixa eu posicionar melhor aqui que talvez um deles não esteja acertando. Mas agora tá. Nossa, a gente tá morrendo, cara. Cadê as arpias? Lutar em muitos frontes não é nem um pouco interessante. Aqui a gente tá aguentando. Aqui é nosso. As arpias estão atirando. Os caras não aguentam. Pronto, aqui. Aqui a gente já dominou. O que eu vou fazer aqui é simplesmente... O que eu vou fazer aqui é simplesmente ir pra aquele lado lá o mais rápido possível. Assim que quebrar ali. Vocês vêm cá pra dentro. O gigante, mas o minotauro também. Minotauro tá sozinho aqui. Corre pra cá, minotauro. Corre pra cá, minotauro. Derruba todo mundo, minotauro. Enquanto a flechada cai em cima dos caras. Aqui no meio a gente tá ganhando a troca. Acres. Vamos ver o sangue. Não tem como posicionar de um jeito que acerte lá embaixo. Ah, tem aqui. Arqueiro, acho que dá pra rincar pra frente. Acho que é a maior dificuldade aqui, na moral. Deixa eu recuar com esses caras aqui. Porque eles são tipo na merda. Vamos continuar usando a carruagem aqui do jeito certo. Aqui a gente tá ganhando, mais ou menos, ó. Atira aqui embaixo. Eu esqueci de atacar com o general aqui, mano. Que merda. Pronto, aqui eu agora vou atacar. Agora vai dar certo essa porra aqui. Tirei o pessoal que tava fraco aqui. Carruagem atropela todo mundo aqui. Tá funcionando. A carruagem tá atropelando geral. Tirei o pessoal que tá atropelando. Tirei o pessoal que tá atropelando. Vamos lá. Cara, tá funcionando de verdade aqui. Vamos lá, minotauro. Aqui não tem muito o que fazer, né? Os arqueiros até matam, mas meio que já era. Batalha muito grande assim é muito ruim jogar, cara. Na moral. Eu não sou muito bom com batalhas assim, não. Onde eu separo demais a... O grupo. Mas é a melhor estratégia possível. Você... Fazer o micromanaging separando a... Os personagens. Minotauro usa skill em área. Cara, o bicho é... O bicho é quebrado demais. Vá ouvir todo mundo cá pra cima. Cadê o general, porra? Por que que o general tá aqui, cara? Por que que o general tá, tipo, aqui? General do nada, aqui. Vou atacar esse cara aqui. Dá o debuff nele. Fiz ele correr. Acabou. GG. Foi vitória incontestável, mas... A gente deu mole em alguns flancos, né? Vamos espoliar e ocupar pra ganhar vida. Beleza. Ganhamos aqui essa região aqui. Esse exército pequenininho desse cara não vai conseguir dar conta de nos derrotar. O que que eu dou upgrade aqui, hein? Ira de Hércules é boa, mas reposição de baixas é melhor. Próximo... Próximo turno a gente só vai acabar com esse lugar aqui. Eu queria recrutar unidades, mas acho que não é possível, né? Mesmo que fosse, eu vou consertar aqui, porque eu preciso de comida, meu bom. Comida é muito importante. Vamos lá. Quem ainda pode atacar aqui? Esse cara aqui... Tinha me esquecido dele. Vamos dar upgrade aqui pra gente conseguir... Conseguir... Recrutar unidades mais poderosas lá na frente, né? Eu acho que se a gente vier direto pra cá... A gente consegue acabar com o inimigo todo. Cara, as Amazonas eram um problema gigantesco, né? Parando pra pensar agora... As Amazonas eram simplesmente o pior inimigo que a gente tinha no jogo. A gente não tem mais um inimigo. As Amazonas não são mais um... O inimigo que a gente tem. Pera, tem um lugar pra colonizar aqui? Vamos colonizar esse lugar. Nossa! Caralho! Tem um exército bem aqui, cara. Eu não tinha ideia, mano. Vamos lá. Construção disponível. Eu queria construir comida nos lugares. Ou melhorar a produção de comida. Porque a gente tem um monte de exército, né? Melhor aqui. Todos os recursos da província. Madeira... Não, eu prefiro comida. Que é o recurso preferente. Ah! Vamos construir o fabricante de bronze aqui, né? Aqui embaixo comida. Perfeito. Acho que acabou, né? Não tem mais como construir absolutamente nada. Vamos só passar o turno, então. Não tem como construir... Não tem como dar upgrade em cidade. Opa! Ponto de habilidade. Ih, o maluco... É uma coisa perigosa. Uai, eu tenho esse... Eu tinha um cara desse? Rapaz, eu tinha um cara desse, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha um cara... Um agente desse aqui. Eu não sabia que eu tinha um... Um cara desse aqui enchendo o saco. Vamos pegar umas ações aqui, tipo denunciar traição, manutenção de unidade diminuída. Onde é que esse cara tá? Ah! Uai, ele era um agente dos caras ali de baixo. Ele tava fazendo o que aqui em cima, tá ligado? 43% despistar. Vamos lá. Vamos despistar o príncipe Paris. Sucesso! Beleza, então o Paris vai ter dificuldade em chegar no objetivo dele. E eu ganhei mais pontos. Rapaz! Ahn... Vamos pegar... Menos manutenção. Pronto. GG. Vamos só passar o turno porque não sobrou grana. E não tem mais ninguém pra mexer. E o Menelau... Menelau vai levar um turno pra voltar. Vamos passar. Ah, maldito! Maldito! O Heleno tomou o meu povoado aqui em cima, cara. Ah, vai te fuder, mano. Ah lá! Micenas e Esperia confederaram. Prece de Afrodite atendida. Um monte de merda acontecendo. Povoado devastado. Caramba, o cara destruiu. O cara simplesmente destruiu o meu povoado aqui. Eu não posso fazer nada aqui. É um filho da puta, né? Vamos lá. Diomides. Ou Diomides. Ahn... Olha isso aqui, cara. Chegando na minha costa. Vou tentar... Vou tentar colonizar aqui. Pronto. Coloniza. Pronto. Colonizei aqui. Vamos pegar comida. Esses caras aqui marchando no nosso território. Eu não vou... Não vou embaçar com eles, não. Mas é um problema. Vamos lá. Diomides sobe aqui. Vamos destruir os caras por aqui. Eu quero esse Monte Olimpo pra mim, irmão. Olha o raio! Caralho! Eu falei que queria um Monte Olimpo. Zeus falou... Toma! Tacou um raio. Pronto. Ocupa. Ótimo. Ótimo. Unificamos aqui a província aqui, né? Vamos melhorar aqui, fazendo um prédio de recrutamento. Agora, aqui em cima... Aqui em cima, eu acho que eu destruo eles de uma vez por todas. Será que se eu fizer um cerco aqui... Olha, as unidades deles, aparentemente, são fracas. Eu acho que eu ganho. Vamos fazer um cerco aqui. O que que acontece? É, a gente ganha isso aqui. Eu só não vou atacar eles. Eu vou esperar eles me atacarem. Ah! Olha! É no campo de batalha, é? Tá, vamos lá. Vamos fazer uma prece pra deusa... Pra deusa Hera. Dano de projétil. Ah, não dá pra fazer. A Katumbi tá indisponível. Só no próximo turno que dá pra fazer. Cara, dá pra ganhar isso aqui fácil. Destruir esses inimigos aqui. A gente mandou Micenas pra cá, eles vieram mesmo, né? Agora que eu tô vendo, cara. Vamos deixar aqueles caras lá segurando. Cadê os caras aqui de perto? Essa revolta aqui tá crescendo. Eu vou ter que vir aqui defender ela. Eu vou ter que vir aqui proteger essa cidade da revolta aqui. Os caras só não atacaram a cidade porque eles não conseguem. Agora que é o que eu tô vendo aqui. Eles tentam atacar a cidade, mas eles não têm condições de atacar, não. Vamos fazer um cerco aqui. Eu acho que dá pra tancar esses caras aqui. Tá. Vai ser no campo de batalha? Deixa eu ver. Não. Mas eu vou fazer o cerco aqui. Não vou deixar ficar recrutando, não. Ficar recrutando é coisa de filha da puta. Vamos vir pra cá. Talvez eles tentem tomar calno. Que é essa região aqui. Vamos melhorar aqui a região que tem ouro. Melhorar a região que tem comida. Melhorar isso aqui. Uns lanceiros. Seria interessante, né? Não. Faltou... Faltou comida, cara. Aí é foda, né? Deu uma bugada na música também. Vamos lá. Muita o lote. Ah, acho que eu vou só auto-resolver isso aqui, mano. Vitória acirrada. Não vou nem lutar que vai ser muito chato esse cerco aqui, na moral. Vai ser o cerco mais chato da... Os caras têm um monte de arqueiro, um monte de fundeiro. Eu vou só auto-resolver. Tchau. Fale-me prato. Beleza, eu perdi todos os espadachinhos, todos os machadeiros. O que significa que a gente precisa recrutar novos, porque eles estão fracos. Ahn... Vamos esfoliar a cidade e conseguir comida. Fale-se os valiáveis. Seguinte... Ah, tem um exército ali, ó. Vamos acabar com eles. Agora é a hora do atropelo, mano. Não dá mais pra parar, não, aqui. Não dá mais nada de volta. Traga-me a vitória. Pronto. Seguinte. Avançamos bastante, hein. Eu não preciso de prédio de centauro, não. É desperdício. Emissário também. Acho que eu vou demolir. Isso aqui vai ficar. Guarnição... Eu acho que eu vou deixar... Não, eu vou demolir. Conserta a cidade. Demolir o prédio do centauro. Espera, isso aqui eu consertei ou eu demoli? Armazém de alimento. Acho que eu demoli, né? Pronto, conserta isso aqui. Bom, eu perdi três unidades, né? Olha, eu posso recrutar uns cavalos bons aqui, hein. Mas vamos fazer o seguinte. Assaltantes com armadura. Parecem ser melhores. Lanceiros de duas mãos aqui. Porra, vai levar dois turnos, cara. Aí é sacanagem, né? Doido. Aí você tá trolando, né, jogo? Vamos jogar essa cavalaria aqui, embora. E vamos recrutar... E vamos recrutar... Cavalaria pesada. Pra ajudar no flanco aqui. Daí a gente faz a velha estratégia do martelo e da bigorna. Aqui embaixo só tem três inimigos. Aqui tem dez. Eu não queria subir aqui e destruir esses caras aqui. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso. Os caras tão vindo pra cá, pro meu território, velho. O que eu vou fazer aqui? Na água eu não tenho como pegar esses caras aqui. Como é que fica agora? O que eu vou fazer agora, mano? Eu tô naquela dúvida mortal. Vamos tomar essa cidade aqui. Conquistar a comida. A sonhada comida. O alimento. Ah lá, cara. Os espadachins são ultra fracos. Vitória acirrada. Mesmo eu tendo espadachins e eles tendo lanceiros. Eu preciso trocar esses espadachins aqui. Eles não servem mais pra porra nenhuma, não. Não vou nem lutar ou eu luto. Vai ser no campo de bat... Não vai ser no campo de batalha. Aí é fogo, né? Vamos lutar pra não perder os espadachins. Porque a gente tá muito longe. Simbora. Dois frontes, né? Mas aqui vai ser menos confuso que o outro. Acredito que será menos confuso do que o outro, né? Um lado eu vou colocar pra atacar que nem um desgraçado. O resto vai ser... Porradaria mesmo. Vamos pra cima. Eu poderia até colocar... Pra atacar de maneira mais... Mais concisa, né? Aqui pro meio e tudo. Mas aí eu desperdiçar umas tropas. Não ia valer a pena, não. Eu prefiro dar um porradão em cada buraco que ficou aqui da formação deles. Vamos provocar esses caras aqui pra vir pra cima. Não vai funcionar, não? Aê! Chamamos o cara. Boa. Agora vamos dar pedrada lá atrás. Vamos matar o general dos caras. Se a gente conseguir chegar, né? Porque eu acho que não vamos. Chegamos aqui. Olha os caras fugindo da gente. Tá voando pedrada aqui, maluco. As pedradas estão voando aqui, bonito. Eles não aguentam, não. Pronto, ativei a passiva aqui do Hércules. Porrada vai cantar aqui. Mata os outros fundeiros. O meu general sendo cercado não é um problema. Ele tá com a passiva ativada lá do Hércules. Vai matar todo mundo. Será que consigo fazer os lanceiros darem a volta? Ou os machadeiros? Descobre o cavaleiro. Rapaz, aqui tá foda. Estranho forte. Nessa região aqui, tá foda de tomar aqui o lugar. As coisas se preparam. Vamos atirar nesses caras aqui. Souros. Porra, meu general tá fugindo. Que porra é essa, velho? O cara ativou a parada do Hércules. Ele não perdeu vida, mas a moral foi embora, né? Tem esse grande problema, né? Em relação à moral do personagem. Daqui a pouco ele volta. Tá subindo a moral dele já. Tá subindo a moral dele já. Tá subindo a moral dele já. Sra subindo a moral dele já. Beleza. Os fundeiros vão ser os que mais mataram no final desse cerco aqui, hein? Eu já tô até vendo isso. Combate pronto. Destrói o furo. Não se acertem. Boa, o general voltou. Ótimo. Eu vou ter que lutar com os caras ali na adianta, né? Talvez tomar o centro da cidade acabe a batalha, né? Talvez essa seja a... A estratégia mais inteligente. Porra, esses caras não foram embora até agora, cara. Como que esses caras não foram embora até agora? Tem uns caras... Mano, esses caras cercados são o quê? Morreu, foi embora, acabou. Os caras cercados tudo louco aqui, velho. Aê, morreu tudo, acabou. Cara, tem um herói aqui. Os caras são loucos, esses lanceiros. Olha isso aqui. O jogo fala que tem 12, mas na verdade tem... Quer dizer, 10 de HP que esse cara tem, né? Será que eu mato ele com pedrada? Ah, morreu, acabou. Agora não tem mais. Vamos direto pra cá. Direto pra cá. Pro centro da cidade. Munição tá acabando dos fundeiros. Bota pra parar de atirar, vem pra cá. Aqui já era, né? Aqui a gente segurou o máximo que deu. E até que valeu a pena, mesmo... Não precisando... Fazer desse jeito. Vou direto aqui em cima, mano. Provavelmente eu vou apanhar que nem um aproxiranha aqui. Os caras tão segurando até a morte aqui os lanceiros, né? A vantagem de se lutar... Vantagem de se lutar em... Lugar fechado. Pedrada daqui não vai, né? Não vou conseguir fazer o que eu quero. Ou eu vou conseguir? Acho que eu consigo. Quer cercar os caras por onde eles estão. Mais ou menos tá funcionando aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu fiz a batalha pra não perder as unidades e ainda assim eu perdi algumas unidades. Eu tenho um talento natural, né? Pra perder as unidades. O que esses caras tão fazendo? Eles vão flanquear a gente, os lanceiros? Ah, flanquearam a gente. Era meio óbvio, né? Vamos lá. Vamos tauntar esse pessoal aqui. Que aí eles vão virar de costas, né? Acho que a gente consegue furar o... Pronto, tauntamos o cara. Aí eles viram de costas e a gente dá porrada. Pronto. Matamos o comandante deles aqui. Cara, que merda de batalha, hein? Tem umas batalhas que eu vou te contar, velho. É um negócio difícil. Mata. Mata. Ah, não precisa matar, né? Ele vai ser destruído porque perdeu, né? Não perdi ninguém. Pensei que eu fosse perder os machadeiros. Vamos espoliar e ocupar. Hehehe. Pra gente conseguir recuperar um dinheiro, né? Ai, cacete. E a vida também dos personagens vai melhorar agora. Eu acho que dá pra recrutar o Menelaus aqui, né? Trocar esse cara pelo Menelaus agora. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Papai voltou. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte agora, galera. Agora que o Menelaus voltou, manda embora você. Manda embora você. Eu vou deixar esses lanceiros aqui, linha de frente. E vou começar a melhorar o exército com as unidades boas que a gente tem. Tipo, assaltante com armadura. Eu acho que assaltante com armadura... É a unidade nível alto disso aqui, não é? É... Tem lanceiro com armadura e assaltante com armadura. Eu não vou recrutar lanceiro com armadura. Vou recrutar, tipo... Dois assaltantes com armadura. Pra começar. E no próximo episódio a gente continua o estompe que a gente tá dando aqui. E rumo a Troia, galera. A gente tá quase tomando Troia. Pra ter vitória homérica... Nós teríamos que ter... Helena. Capturada. E a gente já capturou a Helena. Eu não sei por que que... O jogo diz que a gente não capturou a Helena. Não faz sentido. A gente já destruiu Troia, né? Quer dizer... É... Eitor e Pares. Falta... Falta tomar Troia. E a gente tem que controlar Troia, né? A vitória bélica total... Tá quase lá. Se a gente pilhar... Vixe, tá quase lá, mano. A gente vai ter vitória bélica total. Provavelmente. No que a gente destruir Troia... O jogo acaba. Bom... Até o próximo episódio. Fui.